Sacudo? Rola boa? É o que dizem, né? É o que dizem. A rola dele é falada. Você conhece? Conheço. Mas ele já falou que conhece. Saiba não. Tu tá confundindo? Deve tá. Deve? Como que é teu nome? Se esqueceu? Mandou mensagem ontem. Lembrou agora! Faça a sua melhor cantada. Vamos brincar de nuvem? Eu fico nu e você vem. Ele tá feito assim, ó. Da carinha do galinho de Que Lira. Faça a sua melhor cantada. Seu pai é artista plástico? Não. Porque ele não fez só uma mulher. Ele fez uma obra de arte. Merece uma mamada, pelo menos. Faça a sua melhor cantada. Me chamo de Harry Potter. E conhece uma varinha. Conhece uma varinha. Curte varinha? Se ela for mágica. Apesar de que a nova é boa. Tá chato. Fica meio doido aqui.